100% Forró O Forrozeiro E a partir desse dia 20 de maio mudou a nossa vida Mudou a nossa vida porque o 100% Forró Caiu realmente Na vontade do povo de assistir Forró na TV E as nossas coberturas nós visitamos mais de 15 estados conferindo Os eventos Em todo o Nordeste e também Em alguns estados do Centro-Oeste Do Norte, do Sudeste E o nosso primeiro clipe No dia 20 de maio de 2006 foi exatamente esse Calcinha preta Com meu amigo Neto Que era sucesso, essa música foi uma das mais tocadas Na época em todo o Nordeste E eu convido você Para assistir comigo e matar saudades Desse primeiro clipe do 100% Forró Eu queria que já nesse comecinho Dessa nossa trajetória que iremos contar Dos 14 anos do 100% Forró Agradecer a você Você que sempre me acompanhou Então, bora! Compartilha o canal do 100% Forró E vamos matar saudades com calcinha preta Então vamos lá Aqui, muito mais clipe pra você No 100% Forró 100% Sucesso 100% Forró hecha pro Cochiu! Tati um Sabe, às vezes não consigo como Esse medo cala a voz e o coração Nunca quis ficar nessa situação Pois sempre com essa indecisão Tornado em vida Não dá mais Canta comigo, para! Pergunto, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar O dia não tá difícil de esconder Pra matar a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver, eu juro que não resisti A mais gostosa do Brasil! Eu te amo e nunca vou te enganar Sabe, às vezes não consigo compreender Por que me faltam palavras pra dizer Sempre tive um segredo a contar Que a soragem nunca tive de falar Esse medo cala a voz do coração O silêncio não deixa na solitão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa indecisão Vou me agreditar Eu sei o que fazer Não dá mais Eu não posso Eu não posso esconder Eu tento, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá pra segurar O dia não tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver, eu juro que não resisti Eu digo, mas não consigo disfarçar Não vou suportar Sabe, tem um segredo pra contar Não dá, não dá pra segurar Eu te amo e tá difícil de esconder Tá na cara a verdade, dá pra ver Não consigo controlar meus sentimentos Meu coração não tem culpa de por ti se apaixonar Eu te amo e nunca vou te enganar Ao te ver, eu juro que não resisti 100% Forró 100% Forró Ô covardia, hein? É assim que a gente tá vendo esse nosso bate-papo Dá um joinha, vai, compartilha Também aciona lá o sininho Que é pra poder você ficar recebendo as nossas notificações Eu quero contar com você nesse nosso canal do YouTube É o 100% Forró, tá bom? E aqui o Neto, cantava demais Sabe o que é que vai vir na sequência? Olha como é que era a nossa vinheta Confere aqui, bora comigo E na sequência tem Balança Menem Uma das bandas que eu tive o prazer de empresariar Aqui no estado do Piauí Era a nossa vinheta Eu queria aqui agradecer o meu amigo Tony Trindade Que foi quem batizou o nome do nosso programa Porque na minha concepção deveria ser Forró 10 E o Tony Trindade foi quem batizou com o nome 100% Forró Ele que abriu as portas da TP Produções na época Lá na rua do Valer no Conto Onde eu recebi as cartas do 100% Forró Então, Tony, aquele nosso abraço Bora matar saudades? Cláudio Mariano E o Balança Neném Esse DVD foi gravado aqui em Teresina Onde o Balança Neném sozinho Colocava mais de 10 mil pagantes No Atlântico City Esse daqui é um das minhas prediletas Cláudio Mariano Forró Balança Neném 100% Sucesso Essa é uma excelência Uma excelência presente Mas eu vou contar pra você Vem aqui, sentadinho Vamos lá Vamos lá, vamos lá Meu amor Meu amor Meu valor É brisa do mar Me faz apegar Nas ondas do teu corpo Esfuma do mar O sal da tua boca O meu bem O que eu te me faz Que eu te me faz Assim que provei do teu veneno Me senti vencido e dominado Obrigado E que o mundo era tão pequeno Nos olhos de um homem apaixonado Se ele estava no mar Você estava em meu pensar Se ele estava no céu Você estava em meu pensar Eu estava em meu pensar Eu estava em meu pensar Eu estava em meu pensar Pra gente se amar Pra gente se amar Eu sou o que eu te me faz Você me acende o fogo de paixão É ser melhor que cansa E quem canta O teu corpo é como na sedução Em teus beijos Me vejo a peleja Se ele estava no mar Você estava em meu pensar Se ele estava no céu Você Vem me buscar Se ele estava saindo Eu estava em meu pensar 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 E aí, gostou? Abrindo o programa Você viu o clipe da Calcinha Preta E matou saudades Com o forró Balança Neném Pra quem me conhece Sabe, né? Essa é a minha predileza 100% sucesso 100% forró E aí